Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda à correção da prova da PMMG 2023. Eu sou o Renato e é um prazer ter você aqui comigo. Vamos lá? Vamos começar essa nossa correção maravilhosa aqui para a gente detonar. Espero que você tenha mandado bem. Vamos ver essa questão 41 aqui. Eu vou deixar só a tela que aí fica melhor, não corre o risco de eu ficar na frente. Vamos lá, ó. Galera, o nosso método de ensino, o método MPP, nós temos uma técnica que te ensina a interpretar. E essa técnica nós chamamos carinhosamente de método dos 50, que é sublinhar para interpretar. Então, bora lá, sublinhar para interpretar. Uma patrulha policial é composta por quatro policiais que se deslocam em fila na tentativa de abordar e capturar o autor de um crime. São eles, os soldados Cláudio, Fernando, João e Ricardo. Não necessariamente nessa ordem. Cada um dos policiais porta uma arma. Espingarda, fuzil, pistola e submetralhadora. Também não necessariamente nessa ordem. Fernando dá cobertura ao policial que está à sua frente. Olha aí, ó. Começou, ó. Fernando dá cobertura ao policial que está à sua frente na fila e que porta uma submetralhadora. Opa! Já pode parar de ler. Por quê? Todo probleminha que fala que cada um tem uma ocupação e começa a dar informações sobre eles é um probleminha de associações lógicas, tá? Toda vez que o problema é que cada um tem uma ocupação, o cara está em uma posição da fila, primeiro, segundo, terceiro, quarto, e também está com uma arma. Então, associações lógicas. Interpretei. Beleza? Agora, técnica R, né? Porque você interpretou. Agora, você tem que fazer o quê? Você tem que resolver. Aí entra a nossa segunda técnica R. O que é R? Estudar, revisar e exercitar. Na técnica R, o que acontece? O que a gente tem que fazer aqui nessa técnica R? Na técnica R, pessoal, a gente vai fazer sabe o quê? Vai aprender que tem que montar a tabela. A gente monta uma tabela para essas situações. Show? Vou deixar só a tela aqui e vou montar a tabela. De preferência, nessa tabela, deixe aqui os nomes. Cláudio, Fernando, João e Ricardo. Beleza? Aí aqui eu vou colocar a posição primeiro, segundo, terceiro e quarto. E depois eu vou colocar a arma, espingarda, fuzil, pistola e submetralhadora. E vou fechar aqui a tabela, tá? E ó, uma coisa muito importante nessa questão. Eu já vou falar. Acompanha aí. Aqui eu gosto de separar desse jeitinho. Eu vou te mostrar. Gosto de separar desse jeitinho aqui. Aqui é a colocação, né? Vamos dizer assim, a fila, né? Vamos dizer, a posição. Deixa eu tirar aqui a posição. E aqui é a arma. Beleza? Posição e arma. Show do milhão, show do milhão, show do milhão. Posição e arma para a gente não errar, tá? Aí vem comigo. Uma coisa muito importante é que ele chamou aqui, ó. Ele quer incorreta. Ou seja, a errada é a certa, tá? Muito cuidado, que a gente buga, né? Quando acontece isso. Ó, onde a informação for verdadeira, nós vamos botar sim. E onde ela for falsa, não. Show de bola? Vamos lá. Primeiro. Fernando, olha aqui, ó. Fernando. Essa informação aqui, ó. Fernando dá cobertura ao policial que está à sua frente na fila. O que eu posso tirar daí? O Fernando, ele dá cobertura ao policial que está na sua frente da fila. Eu posso garantir que o Fernando não é o primeiro. Por quê? Se ele está dando cobertura a alguém que está na frente dele, ele não é o primeiro. Por quê? Porque se ele for o primeiro, não tem ninguém na frente dele, tá bom? E que porta uma submetralhadora. Ou seja, o cara que está na frente do Fernando porta uma submetralhadora. Eu vou deixar isso aqui separado para eu voltar, tá bom? Uma hora eu vou ter que voltar. Eu só tirei essa informação. Segunda informação. Cláudio, que não é o último da fila, já vou marcar. Cláudio não é o último da fila. Então, Cláudio, quarto, não. Fica uma posição na frente de João. Então, ele fica na frente de João. Que não está armado de espingarda. Então, o João não está de espingarda. E não é o segundo da fila. O João também não é o segundo da fila. Tá bom? E, consequentemente, galera, o João não é o primeiro. Por quê? O Cláudio não é o último da fila. Fica uma posição na frente de João. Se o Cláudio fica na frente dele, quer dizer que ele não é o primeiro. Porque, senão, não teria ninguém na frente dele. Então, o João também não é o primeiro, tá? Não está armado de espingarda. E não é o segundo da fila. Beleza? O terceiro militar da fila está armado de espingarda. O João está armado de espingarda? Não. Então, ele não é o terceiro. Logo, ele só pode ser quem? O quarto. Maravilha. Mas essa daqui, eu vou deixar marcada aqui para a gente detonar. Show? Olha, o João não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro. Só pode ser o quarto. Então, eu coloco o sim aqui. Aí, eu vou colocar, olha só, importantíssimo. Isso aqui é o mais importante. Toda vez que você colocar sim, você vai circular esse sim. E vai colocar não na linha e não na coluna. Não na linha e não na coluna. Porque ninguém mais é quarto. Ele não está em mais nenhuma posição e ninguém mais é quarto. Aí, tem o Cláudio. O Cláudio, que não é o último da fila, fica a uma posição na frente de João. Qual é a posição do João? Quarto. Qual é a do Cláudio? Terceiro. Porque ele é uma posição na frente. Coloco o sim aqui. Coloquei o sim. O que eu tenho que fazer? Não na linha desse sim e não na coluna. Opa, legal. Olha isso aqui, do Fernando. Ele não é o primeiro, o terceiro e nem o quarto. Ele só pode ser quem? O segundo. Coloco o sim. Não na linha, não na coluna. E o Ricardo é quem? O primeiro a um. Não na linha e não na coluna. Show de bola, já tem. Então, as colocações eu cheguei. Beleza? Ah, e agora, Renato? Cara, tem duas que a gente separou. Vamos voltar nessa do Fernando? Fernando, da cobertura ao policial que está à sua frente na fila. Cara, o Fernando é segundo. Quem é que está na frente dele? O primeiro, que é o Ricardo. E que porta uma submetralhadora. Então, o Ricardo está na frente do Fernando e ele porta uma submetralhadora. Coloco aqui sim. Aí a gente bota não na linha desse sim e não na coluna. Vai completando, né? Beleza? Agora vamos para o outro, ó. O terceiro militar da fila está armado de espingarda. Quem é o terceiro, galera? É o Cláudio. Logo, ele está de espingarda. Sim. Não na linha, não na coluna. E eu não tenho mais, agora que é a maldade, ó. Eu não tenho mais informação para voltar. Essas daqui, galera, essas daqui, você não vai conseguir encontrar nunca. Sério mesmo, Renato? Sério. Tu não vai conseguir encontrar nunca. Por que você não vai conseguir encontrar nunca? Por que, família? O que acontece aqui? Ele não te deu. Ele teria que te dar mais informações. Como é que eu vou saber isso no dia da prova? Maldade, treino, para você chegar lá. Deixa eu sair. Mas, vai dar para resolver. Vamos lá? Vai resolver. Primeiro. Fernando é o segundo militar da fila. Cara, Fernando é o segundo militar da fila? Sim. Essa é a resposta? Não. Por quê? Porque ele quer a incorreta. Ele quer a errada. B. Cláudio é o terceiro militar da fila e porta uma espingarda. O Cláudio é o terceiro e porta uma espingarda. Certo. Aí, essa é a resposta. Calma, ele quer a errada, né? C. Ricardo é o primeiro militar da fila, certo? E porta uma submetralhadora, certo? Então, não é A. Não é a B. Não é a C. Só pode ser quem? A D. Marca o V da vitória. Ah, já estava marcado. Isso aqui foi a prova que a gente conseguiu. Estava marcado. Não tem problema, cara. Mas, é essa por quê? João porta uma submetralhadora. O João porta uma submetralhadora? Eu não sei o que ele porta. E quem porta a submetralhadora é o Ricardo. Então, o gabarito é a letra D. E tem ele que é o incorreto. Maldade. Maldade. Beleza? E, ó, anota aí. Espero que esteja gostando. Essa foi a primeira questão. Marcão está chegando aí para quebrar tudo com vocês. E daqui a pouco eu volto. A gente vai fazer esse troca-troca aí. Valeu? Show de bola. Vai, Marcão. Quebra tudo. Fala, família. Beleza? Voltamos com a questão 42, né? Renatão arrebentou aí. Agora, vamos com a próxima questão. Para cima deles. Vamos lá. Provinha da PM de Minas Gerais. Para cima deles. Vamos lá, família. Você já sabe como começa aqui a parada. Primeiro interpreta, depois resolve. Então, vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Vamos lá. Para cima do inimigo. Analise as acertativas abaixo. E em seguida, responde o que se pede. Aí tem quatro acertativas aqui. Aí ele pede para a gente marcar a alternativa correta. Deixa eu diminuir aqui o áudio da parada. Senão vai dar ruim aqui se alguém ligar. Acontecer alguma parada. Vai entrar aqui no meio da correção. Vamos lá. Para cima deles. Então, qual é a jogada, família? É uma análise. E pelo contexto, pelas expressões utilizadas aqui nas acertativas, ficou muito claro que é uma questão teórica de estatística. Olha, mediana. Olha as expressões. Desvio padrão. Então, de cara, você já vê a amostragem proporcional. Então, analisando aqui, a gente já sabe que é uma questão de estatística. Vou abreviar aqui. É uma questão de estatística que envolve teoria. Uma questão teórica. Então, já interpretei a questão. Beleza. Agora, vamos lá. Qual é o próximo passo? Resolver. Para resolver a questão, entra em cena a segunda técnica do método. O que é a técnica é estudar, revisar e exercitar. É assim que funciona no nosso curso. Então, de tantos dos nossos alunos estudarem, revisarem essa matéria, de estatística, essa disciplina, o cara já sabe o que tem que fazer. Então, para matar essa questão aqui, o aluno tem que saber conceito. O aluno tem que dominar aqui alguns conceitos. Alguns conceitos básicos da estatística. Algumas definições. Então, vamos lá. Analisando aqui o item 1. Vamos lá. A mediana é o valor central de um conjunto de números colocados por ordem de grandeza? Sim. Essa definição aqui está certinha. O que seria a ordem de grandeza? É você colocar os valores na ordem crescente ou decrescente. E é exatamente isso. Essa mediana é um termo central alocado numa fila de números ordenados ali pela ordem de grandeza. Ou seja, colocados em ordem crescente ou decrescente. E a mediana separa, para você tirar uma onda. Os 50% maiores, ela vai ficar ali no meio e ela vai separar. Os 50% maiores dos 50% menores. Legal? Beleza? Então, essa daí está certinha. Item 2. São exemplos de variáveis quantitativas discretas. Variáveis quantitativas discretas são variáveis onde pode ser contado. Você pode contar ali. Variáveis quantitativas. Aí você vai associar a contagem. Número de telefones. Número de casas. Você pode contar. Você pode enumerar. Então, vamos lá. São variáveis quantitativas discretas. O número de filhos de um casal. E a escolaridade de uma pessoa. Não. Está errado. O número de filhos de um casal. Tudo bem. Você pode contar. Você pode enumerar. Agora, a escolaridade de uma pessoa, não. Então, aí já é um atributo. Já são características. Já são características. Nível fundamental. Nível médio. Nível superior. Então, não tem como você contar. Então, o item está errado. Beleza? Marcão, mas o número de filhos é quantitativa. Beleza. Só que escolaridade não é quantitativa. É qualitativa. Por isso que está errado. Vamos lá. Item 3. Desvio padrão. Quanto maior o desvio padrão, mais distante os valores amostrais estão da média. Verdade. Ao passo que quanto mais próximo de zero, mais homogênea é o conjunto. Por certinho. Desvio padrão. É uma medida de dispersão. Então, quanto maior o desvio, quanto mais afastado de zero, mais afastado da média estarão os valores. Ou seja, mais dispersos estarão os valores. Agora, quanto mais próximo de zero, significa que ele está o quê? Menos disperso. Quanto mais afastado, quanto maior o desvio. Quanto mais afastado, maior o desvio. Significa que é menos disperso. Ou seja, está mais próximo da média. E quanto mais próximo de zero, significa o quê? Mais próximo de zero. Ele está menos disperso. Ou seja, o seu conjunto está mais homogêneo. Em outras palavras, está mais próximo da média. Legal? Então, o item 3 está certinho. O item 4, considerando um conjunto de 60 meninos e 40 meninas, utilizando-se da amostragem proporcional estatificada para uma seleção de uma amostra de 10% do tamanho da população, A amostra conterá 5 meninos e 5 meninas. De cara, eu já vejo que isso aqui está errado. Por quê? Se é proporcional, não pode ter na amostra a mesma quantidade. Eu não posso ter o mesmo número de meninos e o mesmo número de meninas. Por quê? Olha lá na população. Eu tenho 60 meninos e 40 meninas. Então, não tem aqui o mesmo número. Então, na amostra tem que ter essa proporção. Então, quando ele fala aqui que tem 5 meninos e 5 meninas, você já vê que está errado. Porque não pode ter a mesma quantidade, isso é proporcional. Então, olhando aqui, a resposta seria a letra B. Letra B de bola. Duas acertativas são falsas. Legal? Então, questãozinha teórica. Renatão está voltando aí com mais uma questão com vocês. Cheguei! Voltei! Vamos voltar aqui, fazer essa questão aqui. Questão tranquila. Questão bem tranquila essa daqui. Vamos quebrar tudo. Deixar só a tela. Opa, calma aí. Método 250. O que é o método 250? Sublinhar para interpretar. Então, vamos interpretar essa bagaça. Vem comigo. Marca alternativa correta. Agora, ele quer a correta. O assessor de comunicação da 20ª região da Polícia Militar de Minas Gerais resolveu criar uma bandeira que representasse a sua região. Ele desenhou a bandeira abaixo, que pretende colorir com quatro cores diferentes, escolhidas entre as seis cores que representam a sua região. Quantas formas distintas de pintar a bandeira com quatro cores diferentes ele possui? Ai, meu Deus! Todo problema... Sublinhar para interpretar. Sublinhar aí. Todo problema que pede número de maneiras, formas distintas para fazer uma coisa, é um problema de análise combinatória. Tá bom? Então, já sei que é um probleminha de análise combinatória. Show de bola? Aí, a técnica R, que é onde a gente aprende a resolver, nos diz que análise combinatória no método MPP, nós separamos em arranjo, que a gente não dá fórmula, né? É permutação ou combinação, tá? Ou combinação. Nesse caso, a ordem de escolha importa. Por quê? São seis cores. Se eu botar, por exemplo, amarelo aqui, eu não posso mais botar amarelo. Então, a ordem importa. Toda vez que a ordem importa, problema é de arranjo, problema é de contagem, que a gente chama. Como é que você vai fazer isso? Vamos lá. Você tem seis cores e vai ter que botar quatro. Para a primeira região, vamos supor que a primeira região é essa aqui de fora. Você tem quantas possibilidades? Seis. Show de bola? Já para a segunda, você vai ter o quê? Cinco. Essa daqui é a segunda. Cinco. Por quê? Não pode ser a mesma que está fora. Para a terceira, quatro. E para a última, você só vai ter três. Vem sempre descendo um, né? Porque são diferentes as cores. Agora, o total é só a gente multiplicar. Ou seja, a resposta fica seis vezes cinco, vezes quatro, vezes três. Beleza? Seis vezes cinco, vezes quatro, vezes três. Isso daí dá 360. 360, gabarito, letra B. Marco o V da vitória na letra B. Show? Marco o V da vitória na letra B. Show de bola? 360. Você vem pensando nas possibilidades. Aqui pode entrar qualquer uma das seis cores. Depois aqui cinco. Aqui quatro. Aqui três. Multipliquei geral. 360. Maravilha? Marcão está voltando aí para fazer a 44 e vamos que vamos quebrar tudo. Estamos juntos. Estou voltando daqui a pouco. Até a 45 é comigo. Quebra tudo, Marcão. Voltamos agora com a questão 44. Para cima deles. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Está meio torto assim, né? Porque o aluno enviou para a gente. Tirou a foto aí meio... Devia estar meio trêmulo, né? Então saiu meio desfocado aí. Mas dá para a gente ver. Vamos lá. A Polícia Militar de Minas Gerais avalia a quantidade do serviço à comunidade através de metas de redução de criminalidade. de indicadores de produtividade, como quantidade de apreensão de drogas e armas ilegais. Bem como a ótica da satisfação da população. Em relação à satisfação da população, é realizada uma pesquisa através da internet que contempla três indicadores. Sensação de segurança, atendimento 190 e atendimento pelo policial no local da ocorrência. Os dados da pesquisa revelam. Aí todo mundo está vendo aí. Assinale a alternativa correta que corresponde ao percentual de entrevistados que não aprovam o atendimento 190. Então vamos lá, família. Pelas características da questão, ideia de pesquisa associada a uma ideia de interseção, eu já sei que esse probleminha é sobre conjuntos. Olha a ideia de interseção aqui. Quando ele fala aqui, 28% se sentem seguros e aprovam tanto o atendimento 190 quanto o atendimento no local da ocorrência. 31%, 190 e ocorrência. E 42% se sentem seguros e aprovam o atendimento no local da ocorrência. Então, pelas características, é um probleminha de conjuntos. Interpretor resolve. Técnica R. Técnica R. É assim que funciona no nosso curso. Qual é o bizu para resolver esse tipo de questão? Diagramas. Temos que utilizar aqui os diagramas de Venn. Então vamos lá. Já fazendo aqui o diagrama. Voltando aqui o nosso diagrama. Aí temos aqui. Galera da segurança. Deixa até eu sair daqui. Quem vai fazer continha ali pode atrapalhar. Segurança. Sensação de segurança. Galera do 190. E a galera do atendimento pelo policial no local da ocorrência. Atendimento policial no local da ocorrência. Aí vamos lá. O que nós ensinamos para os nossos alunos? Vamos começar sempre pela interseção dos três. Aí eu vou começar aqui de baixo. De baixo para cima. Ó. 28% Né. Dois entrevistados gostaram dos três. Dos três indicadores. Então vou colocar o 28 aqui no meio. Aí vamos lá. Subindo. 31% aprovam tanto o 190 quanto o atendimento policial no local da ocorrência. Aí é visual. Vou pintar aqui. Atendimento policial. No local da ocorrência. E o 190. Aqui. Então já tem 28% ali. Aí aquele pedacinho que está em branco vai ser 31 menos 28. Que vai dar quanto? 3. Então esse pedacinho aqui é 3%. Aí vamos lá. 42%. Dois entrevistados. Sente seguros. E aprovam o atendimento policial no local da ocorrência. Aí seria essa região aqui. Seria essa região aqui. Então tudo isso vale 42. Então aquele espacinho branco vai ser 42 menos 28. Que vai dar quanto? 14%. E a outra interseção seria 43%. Sente seguros e aprovam o atendimento 190. Seria toda essa região aqui. 43%. Então o que está em branco seria 43 menos 28. Que vai dar 15. Agora vamos lá. Ele vai falar aqui dos conjuntos. 60% aprovam o atendimento no local da ocorrência. Atendimento policial no local da ocorrência. Então 60% é isso tudo aqui. É visual, cara. 60% é isso tudo aqui. Só que já tem gente ali na tua festa. Você foi aprovado na PM. Aí você alugou esse salão. Já tem quantas pessoas ali? Aí você vai somar. 14 mais 28 mais 28 mais 3. Isso aí vai dar 45. Aí esse espacinho branco aqui vai ser 60 menos 45. Que vai dar 15. Só que eu vou apagar aqui para não poluir. Só que eu botei ali o cálculo para você entender. Aí vamos lá. Continuando aqui com a parada. 58 aprova o atendimento 190. Então 58 é isso tudo aqui. 58 é isso tudo aqui. Então já tem gente na tua festa ali. Aí você vai somar 15 mais 28 mais 3. Isso daí vai dar 58. 58 menos... Não, falei besteira. Somando aqui, né? 15. É o inimigo agindo. 15 mais 28 mais 3. Isso daí vai dar 46. É isso? Vai dar 46. Tudo vale 58. Então aquele espacinho ali em branco vai ser 58 menos 46. Que vai dar 12. Agora sim está certo. E por fim... Por fim... 66 se sentem seguros. Ó, 66 é isso tudo aqui, ó. Só que já tem gente ali dentro. Então se você somar 15 mais 28 mais 14. Isso aí vai dar 57. Aí vai ser 66 menos 57. O que vai dar 9. Agora sim. Preenchi todo o diagrama. Lembrando, né? Que a nossa referência é 100%. 100 menos 96 vai dar 4. Então 4% não aprovam nada. Não curtem nada. Lembrando, se eu somar tudo aqui dentro vai dar 96. 100 menos 96 vai dar 4. Legal? Agora a gente vai lá para a pergunta. Ele quer saber o percentual de entrevistados que não aprova o atendimento 190. Pô, não aprova o atendimento 190. Então eu vou tirar. Ó, eu vou tirar aqui o atendimento 190 da parada. Eu vou pintar ele aqui de uma cor. Vou pintar ele aqui de verde, ó. Então é tudo menos essa região aqui, ó. Não aprova o atendimento 190. Então é tudo menos aquela região ali. Então tirando o verde seria quem? Eu tenho que somar. Eu tenho que somar 9, mais 14, mais 15, mais 4. É isso que interessa para mim. 9, mais 14, mais 15, mais 4. Somando isso aí vai dar 42%. Gabarito, letra A. Marca o verde da vitória e vai ser feliz. Então a galera que não aprova o atendimento 190 seria 42%. Legal? Renatão está voltando aí com a próxima questão para vocês. Opa, estou de volta. Vamos quebrar essa daqui, ó. Questão de escala, tá? Método 250. Já até falei, né? Antes do método 250. Vamos lá? Método 250. Sublinhar para interpretar, vem? Com uma régua, você mede no mapa um trecho reto de uma rodovia entre o quilômetro 45 e o quilômetro 63. A distância no mapa é de 10 centímetros. Marca a alternativa correta que corresponde à escala cartográfica desse mapa. Ai, meu Deus, o problema é de quê? Eu já interpretei ali, ó. O problema é de escala. Beleza? O problema é de escala. Técnica R diz o quê para a gente, galera? Técnica R, escala. O que acontece na escala, galera? Escala é o quê? Tamanho escala é o tamanho no desenho para o tamanho real, tá? Desenho para o tamanho real. Show? Escala é isso. Tamanho no desenho para o tamanho real. Isso é a escala, tá? Opa, sai. Tamanho no desenho para o tamanho real. Isso é a escala. Tamanho no desenho para o tamanho real. Show? Então, vamos lá. O tamanho no desenho eu já tenho. Vou botar aqui, desenho. Vou apagar. Ó, o tamanho no desenho eu já tenho. São 10 centímetros. Agora, eu preciso achar o tamanho real. Ó, eu estou no quilômetro 45 e quero ir para o quilômetro 63, né? A distância entre esses quilômetros. O tamanho real vai ser 63 menos 45, correto? 63 menos 45 dão 18 quilômetros. Agora, tem uma parada, tá? Quando você for colocar, você deve colocar todo mundo na mesma unidade de medida. Aqui está centímetro e aqui está quilômetro. Então, o que você vai fazer? Você vai passar o quilômetro para centímetro. Como? Lembra lá, ó, que homem, né? Aluno do curso está ligado. Danado. Muito descuidado com as mulheres. Você vai do quilômetro para o centímetro. E você está indo para frente. Quantas casas para frente, ó? Você não conta quilômetro não, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco. Ou seja, é só você botar cinco zeros aí nessa bagaça, tá bom? Então, vai ser o 18 e cinco zeros. Um, dois, três, quatro, cinco. Isso aí dá 1 milhão e oitocentos centímetros. Show de bola? Agora, eu vou achar a escala. O que é a escala? É o tamanho no desenho para o tamanho real. Show? Qual o tamanho no desenho, galera? 10 sobre o tamanho real, que é 1 milhão e oitocentos. Calma aí que eu tenho um toque. Não ficou legal isso aqui, tá? 1 milhão e oitocentos. 1 milhão e... Oitocentos. Show? Corto esse zero. Isso daí vai dar 1 sobre... Quem sobrou lá? Sobraram quatro zeros, né? Cento e oitenta mil. 1 sobre cento e oitenta mil, né? Porque vai ficar 1, 2, 3, cento e oitenta mil. 1 sobre cento e oitenta mil. Esse é a escala. 1 sobre cento e oitenta mil. Qual o gabarito aí? Letra D. Marco o V da vitória na letra D. Show no milhão? Maravilha, questãozinha de escala, ó. Pra gente acertar e detonar. Maravilha? Tudo lido aí, família? Show do milhão, então. Faz uma coisa. Marcão tá chegando. Daqui a pouco eu volto pra fazer a 4, 7. Tamo junto. Vai lá. Vamos lá, família. Pra cima deles. Questão 46. Olha aí, ó. Sublinhar para interpretar, ó. Método 2, 50 neles, ó. Sabendo que as distâncias BC e BD são respectivamente 3 e 4, e que AD é o raio da semicircunferência de círculo, semicircunferência de centro A, como amostra figura abaixo, determine o valor da área mais escura e assinale a alternativa correta, considerando pi igual a 3. Então, a área escura é essa área aqui, né? Seria a área desse setor de 90, mais esse triângulo aqui. É isso que ele tá pedindo pra gente calcular. Então, vamos lá, família. Analisando aqui a questão, essa é uma questão de geometria plana. que envolve o assunto áreas. E pra resolver, sem quiri, quiri, corococó, pra resolver, eu tenho que saber as fórmulas. Ponto. Não vou ficar romantizando a parada, não. Então, ele tá pedindo a área dessa figura aqui, né? Da área pintada. Então, separando aqui a área pintada, temos um triângulo e temos aqui um setor de 90. Setor de 90 vale 1 quarto da circunferência. Então, vamos lá. Área total vai ser igual à área 1 mais a área 2. Vamos chamar de área 1 a área do setor de 90 e chamar a área do triângulo de área 2. Como é que a gente acha a área do setor de 90? A área do setor de 90, pensa comigo, circunferência. Eu consigo dividir essa circunferência em quatro partes. Então, cada parte dessa é um setor de 90. Então, pra achar a área de uma parte, basta pegar a área da circunferência e dividir por quatro. Então, a área do setor, que eu chamei de A1, de 90, é um quarto da circunferência. Ou seja, é πr² sobre 4. πr² é a área da circunferência. Aí, um abraço. Aí, um abraço. Por quê? O raio vale quanto? Ele já falou pra gente. Gente, o raio, ele tem aqui centro A, então o raio vai ser a metade de BD. BD, já vou até colocar aqui os valores. BC vale 3 e BD vale 4. Ele já falou isso pra gente no programa. Se BD vale 4 e A é o centro, vai 2 pra cada lado. Então, o raio vale 2. Então, vai ser π, que é 3, vezes o raio, ou seja, 2². Isso dividido por 4. Só que 2² é 4. Então, eu vou passar o facão aqui. Pou, pou. O que sobrou ali? O 3. Então, a área daquele setor ali vale 3 metros quadrados. Agora, vamos lá. Eu vou achar agora a área 2. A área 2 é a área do triângulo. Base vezes altura sobre 2. Aí, ficou fácil. A base é 4. E a altura é 3. Base vezes altura sobre 2. Facão aqui, ó. Pou, pou. 2 vezes 3 vai dar 6. Goiabada. Questãozinha argentina. Então, a área total vai ser A1 mais A2. 3 mais 6 vai dar 9. Olhando ali as opções, gabarito e letra B. Marco o V da vitória. E Renatão está voltando aí com a próxima questão. Para cima deles. Opa! Chegamos na questão 47. Caminhando para a reta final aí. Marcão quebrou tudo. Vem comigo, ó. Método 2,50. Bora lá. Quebra tudo, ó. Questão 47. Bora lá. Marca alternativa correta. Deixou bem claro, né? A fábrica de munições de PMG em sua capacidade máxima produz 3 mil munições por dia, com 5 funcionários trabalhando 8 horas por dia. Opa! Estou sentindo cheirinho de regra de 3 composta. Você também está? Com a nova turma de soldados, a fábrica de munições precisará produzir 5.250 munições por dia e para isso contratou mais 2 funcionários. Quantas horas os 7 funcionários terão de trabalhar para suprir essa nova demanda de área de munições? Opa! Probleminha de quê? Regra de 3 composta. Tá? Interpretei. Cada um ali, pá. Técnica R diz o quê? O que a técnica R ensina para a gente? Regra de 3 composta, galera? Sabe o que você vai fazer na regra de 3 composta? Você vai usar o método do pergunta inverte, ó. Método do pergunta inverte. É muito simples. Vem comigo. Método do pergunta inverte. Simbora. Vamos separar quem é quem, ó. 3 mil munições. Vamos lá. 3 mil munições por dia. 5 funcionários. 8 horas por dia. Show? 8 horas por dia. Maravilha? Com a nova turma, aí vai produzir 5.250 munições. 1.250 munições. Contratou mais 2 funcionários. Então, são 7 funcionários. Aí, ele quer saber quantas horas. X horas por dia. Show de bola? X horas por dia. O que é o método do pergunta inverte? Você pergunta para a questão o que ela quer fazer. Não é o... Ó, entenda. Não é o que ela quer encontrar, tá? O que ela quer fazer. Aí, é muito simples. Você vai voltar no texto, nos números, onde tem número, e vai perguntar se aquele número é o que ele quer fazer. Por exemplo, ó, fábrica de munições, sua capacidade, produz 3 mil munições. 3 mil munições. Ele quer fazer 3 mil munições? Quer. Ele quer produzir 3 mil munições. Então, o que ele quer fazer é o quê? Munição. Encontrei o que ele quer fazer, eu marco aqui. Por quê? Porque a gente vai inverter, tá? Ah, como assim, ó? Sua capacidade máxima produz 3 mil munições. Ele quer fazer munições? 3 mil munições? Quer. Ó, o funcionário. Ele quer fazer funcionário? Com 5 funcionários? Ele quer fazer funcionário? Não. Ele quer fazer 8 horas por dia? Não. Ele quer fazer munições. Então, já achou munição. Perguntei o que ele quer fazer. Por que o método pergunta e inverte? Você pergunta o que ele quer fazer, marca essa coluna, e você inverte essa coluna. Porque você pergunta o que ele quer fazer, e inverte a coluna do que ele quer fazer. Que inverter? Você vai inverter a ordem aqui, ó. Vai ficar 5.250 munições, 3.000 munições, e as outras colunas você repete, tá? 5 funcionários, 7 funcionários, 8 horas por dia, x horas por dia, beleza? Fez essa troca? Para resolver, agora é fácil. Você vai multiplicar os caras que estão em cima, multiplicar os que estão embaixo, e vai igualar. Aí a conta vai ficar assim, ó. 3.000, vezes 7, vezes x, igual 5.250, vezes 5, vezes 8. Show de bola? Ó, não faz quanto? 3.000, vezes 7, joga para lá. Então, vai ficar x igual 5.250, vezes 5, vezes 8, sobre 3.000, vezes 7. Show de bola, não? Ó, galera, olha para a resposta, tem decimal em 2, mas assim, eu vou testar, ó. 5.250 dividido por 7, galera, isso daqui vai dar 750. Se você fizer 750, vezes 5, vezes 8, vai dar 30.000, tá bom? Ah, e se eu não simplificar? Vai dar o mesmo no final. 30.000 divididos por 3.000. Não simplifiquei mais para a gente ficar perdendo muito tempo, né? Então, eu já simplifiquei, já fui direto. 3.000 dividido por 300, dá quanto, galera? 10, né? Aqui a gente corta 3 zeros, né? 1, 2, 3, 30 por 10. 30 por 3 dá 10 horas. Então, eles vão ter que trabalhar o quê? 10 horas, né? 10 horas. Qual é o gabarito? Letra C. Marco V da vitória na letra C. Show de bola? Medo, pergunte e verte, tu acerta e vai ser feliz. Maravilha? Então, ó, o Marcão está voltando aí e eu volto daqui a pouco para fazer a minha última questão dessa correção que está maravilhosa. Espero que você esteja aprendendo e evoluindo. Tamo junto. Família, voltamos com mais uma questão. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles, ó. Marca a alternativa correta. Uma esfera de raio 3 é colocada dentro de um cilindro, de mesmo raio e altura 5. Todo o espaço vazio restante do cilindro é preenchido com óleo. Qual o volume do óleo que caberá no cilindro? Considere π valendo 3,14. Então, cilindro, esfera, essa é uma questãozinha clássica de geometria espacial. Para resolver, tem que saber as fórmulas, não adianta. Pior que as duas questões de geometria, que com certeza você está achando as mais, na sua cabeça, são as mais complicadas, mas, na verdade, são as mais fáceis. Se você sabe as fórmulas, elas são as mais, com certeza, na minha opinião, essas duas seriam as mais fáceis da prova, porque é só aplicação de fórmula. Eu vou desenhar aqui a figura, para evocidar melhor o problema. Ó, uma esfera. Aí temos aqui o cilindro. Vou tentar desenhar aqui, né? Marcão, está feia essa parada aí. Beleza. Eu só estou tentando aqui, né? Te ajudar para você visualizar. Então, a esfera dentro do cilindro. Então, ele quer saber esse espaço vazio. Ou seja, é o espaço que está entre a esfera e o cilindro. Então, para achar esse espaço, né? Esse volume do espaço vazio, vai ser o volume do cilindro menos o volume da esfera. Aplicação de fórmula. Chora não, bebê. Ó, volume do cilindro. Ó, pi r ao quadrado vezes h. Você já tem o raio? Tem. Você já tem a altura? Tem. Então, chorou. Ó, pi 3,14 vezes o raio ao quadrado. Ele fala que o raio do cilindro é o mesmo da esfera. Então, vale 3. Então, vai ser 3 ao quadrado. Vezes h, que é 5. Chora não, bebezão. Vem com o pai, ó. Aí, vai fazer aqui a quantia de padaria. ó, 3,14 vezes 9, malcriação. Vezes 5. Ó, 3,14 vezes 9, vezes 5. Isso aí vai dar 141,3. 141,3. Metros cúbicos. Agora, eu vou encontrar o volume da esfera. Aí, tem que saber a fórmula. É 4 terços de pi r ao cubo. Volume da esfera. 4 terços de 3,14 vezes o raio. 3 ao cubo. Vai dar 27. Já vou passar o cerol aqui, ó. Pou, pou. Vai dar 9. Aí, quantia de padaria. Vai ficar 4 vezes 3,14 vezes 9. Vai dar 113,04. 113,04. Aí, é só subtrair. É, volume do espaço vazio vai ser 113,04 menos 100. Contrário, né? 141. Para ver se você está prestando atenção na aula. 141,3 menos 113,04. Isso aí vai dar, nas continhas, 28,26 metros cúbicos. Cortou ali, né? Deixa eu sair para você ver e conferir, né? 141,3 menos 113,04. 28,26. Com certeza tem isso lá na resposta. Gabarito. Entrar. Marco V da vitória. E Renatão está voltando aí com mais uma questão para detonar aí com vocês. Opa! Vim fechar aqui a minha participação. Espero que você tenha ido bem. Você é aluno da família MPP. Coloca aí para a gente. Como é que foi você aluno do grupo dos 5%. Coloca aqui nos comentários dessa correção como você foi. Tá bom? A gente vai ficar amarradão de saber. E vamos fazer essa questão aqui. Que é a minha última questão. Mas foi a questão... Na minha opinião, foi a questão mais simples da prova. Vamos lá. Método dos 50. Por quê? Ele já fala o que tem que fazer, cara. Ele já fala. Ele foi bem legal com vocês. Tá bom? Foi bem legal. Foi uma mãe, né? Considere a seguinte sequência. 1, 5, 13. Nessa sequência, cada termo é o dobro do seu anterior mais 3. Ele já deu a sequência. Não tem método humano. Marque a alternativa correta que se refere ao nono termo dessa sequência. Método dos 50. O problema é sequência. Técnica R. O que a técnica R diz sobre essa questão específica? Cara, resolve. E vai ser feliz. Ele já deu todas as sequências. A gente não vai ter nem que ficar buscando qual é a sequência ali. Resolve. Literalmente, resolve. Tá? Agora, vamos lá. Você tem a sequência. 1, 5, 13. 1, 5, 13. Você quer o nono termo. A primeira coisa é você separar para não se perder. Já tem 3. Então, vamos. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você quer esse termo aqui. Maravilha. Agora, o que você vai fazer? Cada termo é o dobro mais 3. Então, aqui, eu vou fazer vezes 2 mais 3. Cara, 13 vezes 2. 26 mais 3, 29. Aí, eu faço de novo. Vezes 2 mais 3. 29 vezes 2, galera. 58 mais 3, 61. Juro de bola. Vezes 2 mais 3. 61 vezes 2, galera. Opa, vai acabar. 61 vezes 2. 2, 122. Mais 3, 125. Aqui, ó. Vezes 2 mais 3. 125 vezes 2, galera. Dá 250, né? Mais 3, 253. Coisa linda. Aí, eu vou de novo, ó. Vezes 2 mais 3. Vamos lá? 253 vezes 2, ó. Fazendo um continho. Dá 6, 10, 4, 5. 506 mais 3, 509. E agora, eu vou para finalizar. 509 vezes 2. 2 vezes 9, 18. 0 dá 1. 1018 mais 3, 1021. Está aí a sequência. 1021. Qual o gabarito? Letra B. Marco V da vitória. Na letra B, 1021. Essa foi a questão mais simples. Família, estou ficando por aqui. Fechei minha participação. O Marcão está a fazer. Vai vir fazer aí a última questão da prova. Fica. E no final, ele vai falar com vocês. Show de bola? Muito obrigado a todos. Espero que você tenha ido bem. Coloca aí nos comentários para a gente. Também já deixa o like aí para esse vídeo bombar e mais pessoas verem essa solução maravilhosa. Um beijo. Fica com o Marcão que está chegando aí doido para fazer a questão 50 com vocês. Um abraço. Até a próxima. Voltamos agora com a última questão. Questão de número 50. Sublinhar para interpretar método 250 neles. Sabendo que o sétimo termo de uma progressão geométrica é 2187 e que o primeiro termo é 3, marca a alternativa correta que corresponde ao quinto termo. Então, questãozinha sobre PG. Para resolver essa questãozinha de PG, tem que saber a fórmula do termo geral. só que tem um macete. Tem um macetezinho. Se liga. A2 é A1 vezes Q elevado a 1. Por quê? 2 menos 1 vai dar 1. A3 vai ser A1 menos Q elevado a 2. Por quê? 3 menos 1 vai dar 2. A4 vai ser A1 vezes Q ao cubo. Por quê? 4 menos 1 vai dar 3. Então, o A7, pela lógica aqui, vai ser A1 vezes Q elevado a 6. Porque 7 menos 1 vai dar 6. Aí você vai jogar na formulazinha ali. A7 é 2187. É igual ao A1, que é 3, vezes Q elevado a 6. 2.187 dividido por 3 vai dar 729. Isso é igual a Q elevado a 6. Só que 729, fatorando, é 3 elevado a 6. Então, conclusão, Q é igual a 6. Sem trocar muita ideia, eu já achei a razão da minha PG, que vale 6. Agora, se eu tenho a razão, eu tenho o quinto termo. Só que aí você pode voltar também. Poderia usar a fórmula do quinto termo? Poderia. A5 é igual a 1 vezes Q elevado a 4. Poderia usar essa fórmula. Só que aí, qual é a malandragem? É você voltar. Supor que esse aqui seja o A7. Você quer o A5, não é isso? Você quer o A5. Então, o A7, ele já me deu. 2.187. Na ida, multiplica, na volta, divide. Então, 2.000. A razão. A razão é 3, né? Tem 6 aqui. A razão é 3. Corrigi a tempo, né? Você já está aí berrando, né? A razão é 3. Então, é só eu voltar dividindo. Ó. 2.187. Dividido por 3 vai dar 729. 729 dividido por 3 vai dar 243. Então, o A5 vale 243. Olhando ali as opções, gabarito, letra D. E finalizamos aqui a nossa correção. Legal? Se você quer antecipar os seus estudos e se preparar da forma correta para o concurso da PMMG, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Vá lá no nosso site, entre em contato com a gente que mandamos o link para você para você começar da forma correta, né? Se você não mandou muito bem, porque com o método MPP a história será diferente. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Tamo junto. Um abraço.